Tranquilo galera, eu Guilherme vou fazer mais um vídeo para vocês apresentando minha bike Ela é uma BMX E com essa bike, gente, eu vou fazer vídeo com vocês com ela Fazer vídeo com vocês com ela De ir mandando grau, empinando em alta velocidade Fazendo curvas pivosas Vamos fazer um monte de coisa com essa bike Então galera, eu vou apresentar ela para vocês Ela vem com aro 16 Um aro 16 Não tem marchas Eu botei esse negócio aqui Eu corro muito Aí eu coloquei esse negócio, essa lanterninha aí Também coloquei só E essa bicicleta aqui, gente, é muito veloz Não tem noção, muito veloz E começarei fazendo vídeo com vocês com ela A gente ainda vai se divertir muito Então galera, vou terminar esse vídeo aqui Fazendo minha demonstração aqui Neste vídeo Fazendo minha demonstração Vou terminar esse vídeo e no próximo vídeo já começa a gente fazendo com essa bike Valeu galera Beijo a todos e tchau 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 Tchau